O que é que você tem que fazer? Como que... Tu me podes dizer algo? Te acuerdas? Malas palavras... Que se eu tinha outro homem... Que... Muitas ofensas em si que me iria muito o meu coração. Ok. Me dizia que me iria matar, que... Que... Que eu não saia da casa, que não fosse para nenhum lado eu só. Que me pegou em uma festa... Que me levou... De uns amigos dele... E me sacou alones de pelo de... De la fiesta. Enfrente de a gente? Enfrente de a gente. Alante de todo mundo. E de os filhos e tudo. Tos filhos? De meus filhos, sim. Eu sei hermos e as pessoas. Os filhos são filhos e o mesmo. E eu falo como as pessoas. Eu falo como as pessoas são filhos. E eu falo como as pessoas. Estava borracho, ia para cima de mim e me pegava e me dizia horrores e coisas feias. Muito mal e chorava e tudo. Adentro, como te sentias? Muito mal por dentro, meu coração estava chorando por dentro. A 23 anos de casado eu deixei. E quando foi a primeira vez? Quantos anos de casado tenias? A primeira vez que te pegou? Quantos anos teníamos de casado? Como... Como 8 anos de casado. Então tu estabas com ele muitos anos depois de que te pegou? 23. Eh... 13 anos mais. E por que te quedaste com ele? Até que não vi a meus filhos grandes, não os deixei. Que os deixem depois que te den a primeira vez, porque vão seguir dando golpes. E não é bom para os filhos, para os familiares, nem para ninguém. Porque meu irmão se metiu e deu uma entrada de golpe a ele que acabou com ele. Que os tornou? E, também foi assim. Já você conseguiu... De acordo com seus filhos, o que você fez... É, aos anos eu o pude superar. Mas foram muitos anos de... De tristeza e de amargura. Mas depois que eu deixei ele com ele. É, exatamente. E aí